Afonso Godói é um pastor evangélico, irá realizar a segunda marcha cristã, dessa vez em pró do setor Sebastião Herculano. Ele convida toda a população jataiense. Primeiro passo, a Igreja Assembleia de Deus Revelação Profética. Saudar todos! Amém! Eu quero deixar aqui o convite e falar do excelentíssimo trabalho que essa Igreja tem feito. Desde o ano de 2014, nós temos evangelizado o Presídio de Jataí, feito missões na nossa cidade, fora da nossa cidade, para a honra e glória do Senhor. Estamos evangelizando o Presídio de Jataí, de Serrnópolis e de Mineiros, Goiás. Então nós estamos no objetivo de evangelizar o setor Sebastião Herculano, que envolve o Presídio de Jataí. Então o incentivo é abençoar os moradores do setor Sebastião Herculano e abençoar o Presídio da nossa cidade e visando também as autoridades. Quero falar que as autoridades estão de parabéns pelo excelentíssimo trabalho. O nosso prefeito está de parabéns. Então em parceria com as autoridades, em parceria com o Senhor Deus, Criador do Senhor e da Terra, vamos fazer uma marcha e um grande culto ao ar livre no setor Sebastião Herculano, abençoando aquele setor, a nossa cidade e os presos do setor Sebastião Herculano. A gente sabe que o Senhor é o único pastor que prega dentro dos presídios, inclusive aqui de Jataí, das cidades vizinhas. E o que dizer sobre muitas pessoas, sobre esse preconceito de evangelizar para esses presos? Foi bom você falar isso, porque esse é um trabalho que está muito escasso. É um trabalho que desgasta tanto a mente, como o corpo e espiritualmente também. Então as pessoas preferem estar fazendo outras missões e vai deixando o presídio do lado. Não somente as igrejas, mas muitas pessoas deixam o presídio meio para o lado. Mas o Senhor colocou esse desejo ao meu coração, o desejo da minha equipe que tem me acompanhado, feito esse trabalho. E para a honra e glória do Senhor, tem pessoas que estão libertas, estão transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Inclusive aqui hoje, aqui no culto, aqui na igreja, tem ex-detento, que puxou lá e para a sociedade não tinha mais saída. Então a igreja foi, fez esse trabalho e alcançou essa vida. Então o trabalho da igreja é muito importante. Por mais que você não está indo, mas participa, compartilha, contribui com essa obra, porque essa obra é carente e precisa, não só da ajuda das igrejas, mas a ajuda da sociedade e a ajuda de todos. Amém? É o nosso brado, né? Juntos seremos fortes. Então estou aqui convocando uma união para nós fazer a obra e a vontade do Senhor na terra. Amém? E não é só também o trabalho do presídio. O Senhor também distribui caldos, né? A sopa para moradores de rua, né? Faz esse trabalho aí nos setores da cidade, que inclusive já é a segunda marcha que o Senhor está realizando, né? Sim, nós fazemos, ó, pela madrugada. Nós levamos sopa, caldo para as pessoas de classe baixa, para os mendigos, levamos cobertores. Nós temos tudo registrado, vídeos, fotos. Nós também evangelizamos os hospitais, evangelizamos as ruas, fazemos culto ao ar livre. E essa vai ser a segunda marcha, como foi falado. Então essa igreja está com um trabalho incansável e nós não vamos parar. Então quero aqui agradecer a oportunidade que a TV Jataí está nos dando mais uma vez de mostrar o nosso trabalho. A TV Jataí está de parabéns em tudo que ela tem feito e mais ainda mostrando a obra de Deus na terra. Porque o que Deus faz tem que ser visto, tem que ser glorificado. Então eu quero aqui agradecer por essa oportunidade de falar que esse trabalho não vai parar em nome de Jesus. Repete para a gente o dia da marcha, né? Lá no setor e o horário. O dia da marcha vai ser dia 12 de maio, vai dar um sábado, dia 12 de maio. Vai ser às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde. Vamos fazer a marcha no setor, ungindo os moradores, ungindo os comerciantes, ungindo as autoridades. E quando finalizarmos a marcha, vamos parar na porta do presídio, ungir a porta do presídio, abençoar a vida dos agentes prisionais, da diretoria, dos detentos. E finalizando esse trabalho, nós vamos fazer um culto ao ar livre, no Sebastião Herculano, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vai ser um culto de ação de graça. Por isso nós fazemos o convite a todos que nos ouvem, a todos que nos acertem. Vem conosco, já está aí. Vem conosco, Goiás. Vem conosco, Brasil. Porque juntos seremos fortes. Sem sombra de dúvida, o Senhor é um pastor que arregaça a manga, né, e vai para o sol quente na batalha. Com certeza. Eu estou aproveitando a juventude, o vigor, a saúde, e estou entrando de corpo, alma e espírito em verdade para fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Decidi entrar nessa luta, não recuo, e junto com essa minha equipe, com essa igreja, com a TV Jataí, com todos aqueles que creem no poder de Deus, eu vou marchar até o fim, em nome de Jesus. Agora, para finalizar, pastor, o Senhor quer deixar algum agradecimento, né, e falar para a gente qual que é o brado de vitória da sua igreja? Mais uma vez, eu agradeço a TV Jataí, agradeço os empresários que ajudam, as pessoas que ajudam, os dizem-me fiel da igreja, eu agradeço a minha equipe, eu agradeço os visitantes, eu agradeço aquelas pessoas que investiram e acreditam no nosso trabalho, que nós temos feito. Então, aqui vai o meu agradecimento, no meu nome, pastor Afonso Godói, no nome de Jesus, no nome dessa igreja, e no nome da minha equipe, eu agradeço especialmente a TV Jataí, amém? E nós vamos deixar agora o brado de vitória para finalizar essa matéria, e quero que você nos acompanhe para ser impactado com o brado de vitória, que está no nosso corpo, está no nosso sangue, na nossa veia, no nosso DNA. Vamos lá, igreja, vamos lá, minha equipe, preparar para o brado de vitória, vem conosco, Senhor! Jesus! 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 Revelação! Profete! 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 Dê um passo! Trazemos a trás! Juntos! Seremos todos! Deus! Sabe o controle! Glória! Ao Pai! Ao Vim! Ao Espírito Santo! Bate palma para Jesus! Aplausos! Aplausos!